Já com 18 anos você começa a namorar. O Roberto, na época, tinha que idade, mais ou menos? É, 8 e 7, 35, 36. 17 anos a mais. Muita gente em podcasts, em entrevistas, já pergunta como que se conheceu e tal, não sei o quê, e tudo. Mas eu queria perguntar diferente. É, para não ser igual, todo mundo pergunta, né? O Roberto sempre esteve trazendo músicas religiosas e tal, mas no tempo que você esteve com ele, existia, já naquela época, algum caminho que ele vivia de forma prática para que saíssem músicas tão belas sobre Jesus, sobre tal, ou foi mais na frente que ele foi amadurecer na fé, assim como você depois amadureceu mais na fé? A minha pergunta é a seguinte, se naquela época existia, pelo menos ali, uma fagulha de vivência de fé sua e do Roberto, você muito novo, ele um pouco mais maduro, e como que era, nesse sentido, aquele tempo que vocês viveram? Então, hoje, analisando, porque quando eu fui missionário da Canção Nova, eu fui missionário consagrado da Aliança há 15 anos. Quando você entra na comunidade da Canção Nova, não sei se é assim em todas, você tem que fazer a história, não sei como é que chama que eles falam, você faz uma história desde quando você foi gerado dentro da sua mãe, tem um nome. A Curitariô, aquelas coisas todas. Isso, para saber qual foi o chamado, o que Deus queria com você. E aí eu fui pensando, eu nunca pensei em ser atriz, fui contratada e comecei a gravar. Isso que eu quero chegar ao nosso canal, até a do Roberto. Cresci ouvindo o Roberto, fã do Roberto, admiradora dele. Meu pai tinha todos os discos, todo mundo ouviu, cresceu ouvindo o Roberto. Minha sua era na Jovem Guarda, meu pai não deixava. Um belo dia, eu estou gravando uma novela. Não, voltando lá atrás. Então, eu ganhei o programa do Márcio Franco. Comecei para o Rio-São Paulo, Ponte Aérea Rio-São Paulo, porque eu estudava em São Paulo, aqui ainda. Numa dessas Ponte Aéreas, eu sentei na janela do avião, e estou olhando para a janela, quando eu volto a Roberto, sentado aqui, um músico dele, duas pessoas atrás. Eu falei... Aí eu li para a janela e falei, será que é o Roberto Carlos? Sentou do meu lado, não é? Sim, sim. Eu, como revista, na época, já que saí da minha primeira reportagem. E eu ficava assim, será que eu puxo um assunto ou não? Melhor não, vou ficar chato. Claro, sei lá, tinha uma postura diferente. Falei, não vou chamar, não vou falar. Só que aí ele virou e falou assim para mim, você me faz o favor? Falei, claro. Vamos fazer o quê, né, gente? Vamos fazer o quê? Claro. Eu vou dormir um pouquinho, vou abaixar o bando, eu vou dar uma cochilada. Quando passar o lanchinho, você me acorda? Eu pensei, ah, nunca, né? Vou acordar. Aperta, a quatro, o lanchinho do avião está vazando. Eu falei, sério, né? Não. Aí ele olhou e falou assim, ah, você é aquela atriz que ganhou, agora esse programa de domingo passado. Aí eu falei, não, não, não. Você vê a televisão? Porque a gente acha assim, que a pessoa que está... Eu, meu ídolo, né? Eu falei, você vê a televisão? Vi, torci por você. Você ganhou. Falei, ganhei, estou lá, estou indo e voltando. Aí eu falei, bom, já que nós estamos falando o assunto, olha só a minha primeira matéria, né? Olha só a minha primeira matéria, vai. É, claro, já entrou, já era. Então, vamos embora. Aí ele falou, ah, ficou ótimo, você quer. Parabéns, eu torci por você, achei você ótima. Falei, ah, muito obrigada. Aí ele falou, agora eu vou dormir, você me chama, né? Eu pensei, mas eu não vou mesmo, né? E não chamei nada, né? Para falar a verdade. O que é que aconteceu? Quando a gente estava... Aí eu fiquei olhando para a janela de novo, ali pensando, meu Deus, como é que pode? E eu olhei para o braço dele, estava aquela pulseira que ele usa prateada, né? Escrito Roberto Carlos. Nem precisava, mas está escrito ali. E aí, Guto, o que é que aconteceu? Não teve teto em São Paulo, o avião desceu em Viracorpos, Campinas. Como eu não tinha absolutamente nenhuma experiência em voar, eu falei, agora como eu vou para casa? Sem dinheiro. E vou descer em Campinas, né? Para mim era tudo muito novo. Aí eu falei para o Roberto, como é que a gente vai para casa agora, com esse negócio de descer em Campinas, fechou o teto. Antes fechava muito o teto naquela época, agora não fecha mais. Aí ele falou assim, não se preocupe, a companhia coloca um ônibus à disposição dos passageiros para levar para o aeroporto de Congonhas, onde você ia descer. Falei, ah, como é que eu vou me virar para ir para São Paulo? Mas, se você quiser uma carona, você pode vir comigo, que eu estou indo para São Paulo. Aí eu pensei assim, claro que eu quero, né? Claro que eu quero. Falei, não, muito obrigada. E virei. Falei, ai, meu Deus. Aí ele falava assim, você tem certeza que você não quer? Que o meu carro vai estar na pista do aeroporto, no fim da escada do avião. No fim da escada do avião. E eu vou para São Paulo. Aí eu falei, não, não, muito obrigada. doida para pegar aquela carona louca. Aí, abriu a porta, todo mundo levantou, todo mundo foi em pé. Aí ele falou assim, eu vou perguntar pela última vez. Você não quer uma carona? Eu falei, quero, vamos embora. Quero uma carona. Não vou, mas sim. E a gente veio conversando uma hora dentro do carro até a casa dele em São Paulo. O assessor dele me passou o telefone do escritório, se eu precisar de alguma coisa, não sei o que. Ah, tá, muito obrigada. E vim embora. Uma festa. Porque eu falei, ah, eu viajei com o Roberto, o Carlos, não sei o que, não sei o que. E nunca mais o vi. Nunca mais aconteceu nada. Aí o que eu estou te falando? Eu fui parar em uma emissora de televisão para gravar. Nessa gravação, eu tinha que fazer Rio e São Paulo. Por algum motivo, essa pessoa, que eu sempre admirei muito, eu estou do meu lado. E depois parou no carro para pegar uma carona. Me deu uma carona, porque não teve teto em São Paulo. Passou um tempo, eu estou gravando uma outra novela e faltou alguém, não sei quem, que faltou para fazer o Globo de Ouro, que eu apresentei há 10 anos. E me pediram para ir imediatamente, quando terminar essas cenas da novela, gravar o Globo de Ouro. Aí eu fui. Era outro desafio, porque apresentou um programa de música, não é? Tudo era um desafio, tudo era muito novo. E chegando lá, ele era o primeiro lugar da parada. O Roberto estava lá. E daí ele falou assim, ah, nós somos colegas agora, não sei o que. Eu falei, é, pois é. Nesse dia estava a Sônia Braga, com ele, um monte de gente, uma equipe, um dia e uma equipe. Uma curativa. E aí ele disse assim, você não quer ver meu show no Canecão? No Canecão, na época, ele fazia show durante seis meses. Caramba. Direto, lotado. Meu Deus do céu. Foi maravilhoso. Como uma peça de teatro que não para, né? Imagina você ter um show durante seis meses. Sem parar. Três meses lotado de quarta e domingo. Meu Deus do céu. Estou te falando. Lotado, Canecão lotado. E fui. E aí levei uma amiga minha e tal. Estou contando tudo isso para vocês, não é só pelo Roberto. É para os projetos. Eu acredito nos projetos de Deus. Isso é importantíssimo. Porque não é uma coisa que sonhei, nunca pensei. Então, acho que está escrito, Deus quer que você faça algumas coisas. Ele coloca as pessoas no seu caminho. Ele coloca as oportunidades na nossa vida. A oportunidade de ser atriz, foi. Por isso, conheci o Roberto. O teatro fechou. Aí ficam uma hora conversando. Aí o secretário me deu telefone. Claro, claro. Aí, não sei quem não pode gravar o Globo de Ouro, eu vou. Ele está lá. Entendeu? Claro. Eu não acho isso assim. Ah, que coincidência. Não, de jeito nenhum. Eu acho providência. Aí fomos ao camarim, depois do show, falar com ele. Estava próximo do carnaval, alguma coisa assim. E ele disse assim que... Ah, eu vou te ligar. E eu falei, você tem meu telefone? Já peguei, né, Globo? Não pode deixar que eu já tenho tudo. Peguei, já tenho tudo. Lógico, a Globo estava atendada, no mínimo. Está bom. Só que não ligou. Eu também não fiquei esperando. Eu morava sozinha em Copacabana. Nessa época, num kitnet, Guto, na avenida Copacabana, que eu vi o ônibus trocar a marcha, assim, sabe? Olha só. O ônibus trocava a marcha, você escutava me trocando a marcha, era uma loucura. Mas, enfim, estava começando, tinha que viver ali. Um dia, eu toco o meu telefone fixo, né? Porque ninguém tinha celular, aquele cinza fixo, que faz assim, que roda, né? Toca o telefone, assim, 10 horas da noite, sei lá. Aí, eu atendi. Posso falar com a Miriam? Falei, é ela mesmo, quem é? O Roberto. Eu falei, que é o Roberto. Roberto Castro. Meu filho, é essa hora da noite, eu estou durrindo. O margem de pá, desligou. Desliguei. Falei, pô, me acorda para falar, né? Aí, continuei a dormir. Aí, toca de novo. Aí, eu olhei e falei, poxa, atendi. E ele estava gargalhando do outro lado. Aí, eu conheci a risada, todo mundo conhece a risada dele, né? Falei, ai, desculpa, mas também, você falou, vai me ligar. Liga dois meses depois, poxa, que é você mais, né? Aí, começamos a namorar. E esse namoro, claro que está errado morar junto, que eu vivi com ele, né? Doze anos, está errado, não importa, tem que casar. Mas até então, eu estava numa caminhada, né? Era a sua história ali. Deus sabe. Essa é a nossa história. Ninguém nasce santo, fazendo tudo como tem que ser, né? E nós vivemos juntos doze anos. E aí Legenda Adriana Zanotto